Eu chego a vida e passei toda com o bagaio e a situação com a colabia. Eu sou espanto de uma situação. E a sua coroa vai partir com o bagaio com a colabia. Você pode ver aquelas situações com o bagaio que subiu em distorção. Meu coração é muito amado. O Ministério da Universidade com o bagaio 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 com o bagaio. Isso significa que o bagaio com 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 a equipe, a fédération, a club de anticabria, o que se faz basketball, o que se faz o nosso trabalho, o que se faz o nosso trabalho ou se faz o nosso trabalho, o que se faz o nosso trabalho com os bebês, são uma prioridade. O Ministério, todos que não podem fazer o trabalho, e como o caso, se 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 ou subvention, nem que não há alguma informação. Mesmo que você diz que o Senado, o Senado não está capaz de falar, o Senado Lomber, o Senado, o Senado, o Senado Lomber, o Senado, 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 o Senado. Se você tiver um subvention, ou a Fédération Paralympica, é uma bagaça necessária, mas não é capaz de falar. Porque aqui é o que você está acontecendo, não sabe, porque você não sabe, porque não é o tempo. Nós precisamos porque o desenvolvimento passível e imputá. Porque tem doença, porque tem doença, que tem doença. Tem doença, que tem doença. E se não perder, porque tem doença, que tem doença, néocas, que, se nome você não é como isso. Mas nós temos que ter doido não para ter perdimento, não que ter perdimento, não a ter perdimento, mas tem o direito à solidariedade nasceu. O Estado, o governo, o ministério, mas também o setor privado, é uma geração paralela.